Agora aqui no último, no último, no último Volta pro terceiro, aí, 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 volta, volta Boa, boa Vai que vai, vai que vai Vai Luiz, vai Luiz Vai, 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 vai Vai, vai, vai Engraçado, quando ela deixaram, o Caota não deixou do Baby Big Brother? Vai, vai Quem saiu onde? Quem saiu o Vini Falei mó pena dele Eu pensei que ia sair, era um estúdio, depois de ele ter falado um monte de coisa Deixa eu esconder uma tarde linda Falando tipe, pepe Não vale Pode ser que foi lá mesmo, pode ser que ela tem que ter um lugar. Arrabe.